de quem corre atrás. E a gente começa o Cidade Alerta Sergipe de hoje falando sobre a noite de terror na frente de um colégio no Bugil conjunto assiste a Tobriã aqui em Aracaju. Dois homens em uma moto passaram atirando por volta das oito da noite de ontem. A comunidade ficou assustada e denuncia a falta de segurança num dos principais bairros da capital. Moradores alegam que as rondas policiais não são suficientes e que roubos e assaltos acontecem a todo momento. Hoje a repórter Jéssica Cruz foi até o local e mostra agora na telinha da verdade do Cidade Alerta mostra que a comunidade está assustada. Põe na tela. No conjunto Bugil, zona norte da capital, boa parte dos estabelecimentos comerciais funcionam assim com grades. Os comerciantes que também são moradores da região não aguentam a insegurança cada vez mais presente. Timóteo teve o comércio assaltado duas vezes. Cansado de esperar pelo policiamento, resolveu contratar seguranças. Aqui é sempre assim. Policiamento é pouco, na verdade, né? A gente espera mais coisa, né? Chegou ao ponto do senhor ter que tomar a iniciativa de colocar a segurança aqui no estabelecimento. Foi, coloquei. Mas só que o negócio apertou, eu tive que tirar. É assim, a gente paga os impostos e fica dependendo de... não sei... os bandidos aí tomando de conta, né? Segundo os moradores, os assaltos são constantes e a presença de policiais na redondeza não é frequente. Roubo todo dia, a todo momento. É que a segurança está péssima aqui, viu? Ao merce, né? Dos ladrões... Falta policiamento? Com certeza, porque os policiais passam, é rapidão. Eles dão só uma passadinha, eles não ficam... Esta outra moradora relata um assalto contra conhecidos da família ainda nesta semana. O medo é de que ela seja a próxima vítima. O cunhado do meu filho ontem foi assaltado, a bicicleta novinha. Botaram o revólver, tomou o celular da coleguinha dele e ainda tomou a bicicleta. Está próximo à delegacia? Próxima à delegacia. Bem pertinho. Um dos últimos casos de insegurança no Bugio aconteceu nesta terça-feira aqui na Avenida Poço de Mero, quando dois homens teriam efetuado disparos, bem próximo ao Colégio Estadual Francisco Rosa. O fato teria acontecido à noite e assustou a comunidade. Ontem, por volta das 20, 30 horas, duas pessoas que ocupavam uma motocicleta circulavam ali próximo à Avenida Poço de Mero, no Conjunto Bugio, e efetuaram disparos de arma de fogo. O CIOSP foi acionado, as equipes chegaram lá e fizeram o levantamento e algumas testemunhas disseram se tratar de um dos ocupantes dessa referida motocicleta ter efetuado disparos. Felizmente, ninguém foi atingido. Olha, o Conjunto Assista Tobrião Popular Bugio é um grande núcleo habitacional cercado por outros bairros. Há exemplo do Jardim Centenário, você tem Santa Glade, tem Bairro Vermelho, tem ali o Nova Liberdade, tem o Bairro Nacional de Fato, o São José, e uma população muito grande, Coronel e ônibus. Tudo bem? Uma população muito grande e pouca polícia, inclusive a delegacia lá, foi desativada. É, Douglas, eu acho que ouvir o povo melhor do que nunca para sentirmos e sabermos a realidade do que a sociedade vem passando. Principalmente, as últimas informações que nos chegam é que o número de viaturas elas têm reduzido significativamente. Primeiro, pelaquela redução na economia. Então, 50 viaturas foram recolhidas há mais de um ano e meio. Nesse segundo momento, as viaturas que quebram são recolhidas pela alocadora. Então, isso vem trazendo sérias consequências para a sociedade. Porque, sem o trabalho preventivo, sem as viaturas, os policiais não vão poder fazer a sua atividade. Perde a sociedade e ganha com isso a bandidagem, que passam a ocupar e cometer mais crimes em todo o nosso Estado. Preocupação também é que a sociedade precisa continuar realizando o boletim de ocorrência. O que a gente percebe que muitas das vezes as pessoas não fazem o boletim de ocorrência pela perda daquele celular ou do seu relógio e acaba não fazendo o boletim de ocorrência. Isso vai para uma estatística negativa, porque a polícia não vai conseguir se planejar e tentar reduzir esses níveis. Agora, por que não faz o boletim de ocorrência? Porque não tem delegacia. Você sabe onde é que fica a delegacia mais próxima ali do Burjil, toda aquela região, lá na rua Henrique Dias, no Capucho, aquela rua que vai sair em frente o tribunal, o fórum, o Gomescindo Bessa. Então, a gente tem perdido, significativamente, com a questão da segurança. A população não sabe a quem recorrer, não vai conseguir fazer o seu boletim de ocorrência, se torna uma cifra negativa, a violência continua e a gente não consegue dar a resposta necessária que a população tanto deseja, que é ter a tranquilidade e a paz social. Infelizmente, esses números, eles vêm crescendo. Agora, diga-se de passagem que os policiais militares, policiais civis, eles tentam fazer as suas atividades, mas, se não houver estrutura, se não houver delegacia aberta com os meios necessários, não adianta ter o policial. Se não houver viaturas para se fazer o trabalho preventivo, não vai conseguir se fazer as atividades de prevenção no Estado. Então, isso é muito preocupante, os números continuam alarmantes neste sentido e é só ir para a rua e perguntar à população o que cada um em seus bairros tem sentido. E, infelizmente, o discurso das pessoas são os mesmos. É a falta da presença do policiamento nas ruas.